Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Vamos louvar a Deus com o hino que no meio das minhas plantas. Aleluia! É onde eu converso com Deus. Aleluia! É onde eu choro muito. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Vou fazer um corvo e dar a Shirley Carvalhais e explode o coração. Amém? Deus! Há um grito preso em minha garganta. Deus! Na verdade o que eu sinto eu tento me controlar, mas não consigo. Deus! Quanto mais hora o inimigo vem me afrontar. Já chorei, já me desesperei, mas não vou parar. Vou guerrear. Deus! Quem me olha alegre por fora não sabe, Deus, que por vezes eu quase explodi, mas eu me contive. Na certeza que lá do trono tu me ouvia e eu te dizia. Explode coração no peito, você só faz sangrar. Explode coração no peito, mas Jesus vai te curar. Explode coração no peito, você só faz sangrar. Explode coração no peito, mas Jesus vai te curar. Eu que me disse. Sei que enviados do mal vem tentando roubar minha fé. Diz que meu tempo acabou, que não vou parar de pé. Eu repreendo. Deus! Quem me olha alegre por fora não sabe, Deus. Que por vezes eu quase explodi, mas eu me contive Na certeza que lá do trono tu me ouvia E eu te dizia Explode coração no peito Você só faz sangrar Explode coração no peito Mas Jesus vai te curar Explode coração no peito Você só faz sangrar Explode coração no peito Mas Jesus vai te curar Explode coração no peito Você só faz sangrar Explode coração no peito Mas Jesus vai te curar Mas Jesus vai te curar Ele já curou o teu peito nesta tarde Porque ele tem o bálsamo de Gileade Aleluia! Recebe a presença de Deus Sinta a presença de Deus Sinta o toque do Espírito Santo Bate coração no peito Ele sangra Mas também o Senhor tem o poder De passar o bálsamo E tirar essa dor do teu peito Da tua alma Fiquem com Jesus A paz do Senhor Explode coração Mas Jesus vai te curar E até a próxima! Tchau! 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 Tchau!